Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O sonho da casa própria virando realidade para muitos brasileiros. O governo federal já destinou este ano mais de 600 milhões de reais para obras do programa de habitação. Para garantir a execução do programa federal de habitação social, o Ministério do Desenvolvimento Regional liberou 667 milhões e meio de reais. A maior parte dos recursos, 400 milhões, é para dar continuidade às obras de 310 mil moradias destinadas a famílias que ganham até 1.800 reais. São 360 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial, 20 milhões para a modalidade Entidades e outros 19 milhões para o Programa Nacional de Habitação Rural. Nesta semana, foi autorizado o repasse de 87 milhões de reais para a contratação de novas moradias das faixas 1,5 e 2. O montante se refere à parcela de responsabilidade da União para garantir os subsídios do FGTS. No ano passado, o setor de habitação foi a área do Ministério do Desenvolvimento Regional que mais recebeu recursos. Foram concluídas e entregues mais de 399 mil moradias, 68 mil unidades habitacionais para famílias de baixa renda. A primeira reunião do Conselho da Amazônia será realizada no dia 25 de março. O vice-presidente, Hamilton Mourão, que está à frente do Conselho, está ouvindo os governadores para elaborar o Plano de Proteção e Desenvolvimento Sustentável da região. O presidente do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, esteve no Amapá e se reuniu com o governador Valdês Góes. Depois, seguiu para o Maranhão, onde teve encontro com o governador Flávio Dino. O vice-presidente afirmou que o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas é prioridade do Conselho e ressaltou ainda a importância da coordenação do governo federal nas ações da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é formada por nove estados. 25 milhões de pessoas vivem neste território que engloba toda a região norte e parte dos estados de Mato Grosso e Maranhão. O Conselho da Amazônia foi criado em 1995, mas não tinha saído do papel. Recriado pelo presidente Jair Bolsonaro, o órgão tem poderes para propor e acompanhar políticas públicas regionais, além de coordenar ações de prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos na Amazônia Legal. Eu estou ouvindo os diferentes ministros, que são responsáveis por aquelas políticas voltadas para a área da Amazônia e, ao mesmo tempo, estou indo em cada um dos estados para ouvir dos seus governadores a sua visão sobre as principais necessidades, as prioridades para o seu estado, de modo que eu tenha condições de atacar os problemas principais de uma forma coordenada, tanto por parte do governo federal como por parte dos estados. E a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!